Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox Hoje estamos aqui nessa escola de robôs Escola de animatronic Escola... Uma escola doida, Shirley Tem um robô como professora, tá vendo? É, é doido por isso, né, Gabi? Olha como ela fala antes, né? Não entendi nada, Gabi, o que ela falou Também não, mas ali na lousa, sabe o que tá escrito? Não irrite a Miss Antitron Anitron Jamais irrite Anitron Isso Tá ok, Gabriel, nós não vamos irritá-la Porém, nós temos que fugir aqui dessa escola para robôs Porque nós não somos robôs Apesar de parecermos bastante aqui no Roblox É E, Xie, a gente vai irritá-la sim Por isso a gente vai ter que escapar Porque ela vai ficar muito irritada e a gente vai ter que sair correndo Nossa, mas antes da gente irritar ela, então a gente vai fazer o desafio do like E o desafio do like pra começar a irritar a professora Robô, Xie Eu vou dar quatro voltas nela Quatro voltas nela? E esse é o tempo de você deixar o seu like Tá bom, Gabi Antes de eu terminar de dar as quatro voltas, você clica no like, tudo bem? Tudo bem Vamos ver se você consegue esse super desafio criativo que eu criei Ok Um, dois, três e valendo! Vai, Gabi Isso enroscou Um Ixi Dois Tá sendo mais difícil do que eu imaginava Três Por que quatro, gente? Debia ser só dois Quatro Acabou! Conseguiu deixar o seu like? Ai, tô zonza A Sheila ficou tonta Se você não ficou tonta igual a Sheila, hein? Você deve ter conseguido Inscreve nos comentários É isso E aí, Gabi? Como que a gente sai daqui? To the fire alarm lever Ah Para tocar o alarme, Xie Como que toca o alarme? Aqui está o alarme Ah, beleza Eu toco ou você toca? Você toca E eu vou correr já, Gabi Ok Segurei E aí? Começou a... Drossora, dá licença Eu tenho que sair Olha a professora Ela ficou evitadíssima, Xie Ela é um robô Ela tá tendo em curto-circuito Tadinha Vem, Gabi Olha o olho dela, Xie Nossa, parece muito com você Vem, Gabi Sai daí Aê Certo Nossa, o que que é ele? Agora, Xie Gabi, acabou a força Acabou a força? Tá tudo escuro aqui Acabou mesmo Gabi, agora Então, agora A gente tem que escapar daqui, Xie É o que eu sei Dá para entrar nessa sala? Não, não dá não Viu, menino Então me siga Vai, eu sempre sei O que eu estou fazendo Nossa, mas é meio ruim, né? Ah, abro Xie Gabi, o que que você fez? Foge, 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 foge Ah, não tem que me escapar Não, peraí, professor Gabi, você não falou Que tinha isso? Xie, eu não ia saber O que agora? Será que é... Eu acho que é para o outro lado Para o lado direito? É, vamos para o outro lado Vamos para esse lado aqui, Xie Toma cuidado Que os robôs estão nervosos, viu? Ai, não veio para esse lado, não Não veio para esse lado, não Não veio para esse lado, não Xie Estou correndo, Gabi Me pegou Ah, cara Estou fugindo, estou fugindo Estou fugindo, estou fugindo Estou fugindo, estou fugindo A roupa vai me pegar Achei, achei a seta Não, não Você achou a seta? Não Aqui, ó, não é na porta É nessa portinha Então fica aí na viradinha pra eu te ver Bem, Chi, tô te esperando aqui Fica na portinha, Gabi Também é uma tontona, né? Eu tô de cara com ela, Gabi Vai reto Tô indo reto Vai reto Reto Vira Vai reto Tô indo Vira Vai reto Ela tá vindo, Gabi Não desiste, vai reto Vai reto, reto E agora? Direita, direita Isso, agora vai pra esquerda Que tem uma portinha Vem aqui Aqui, Chi Tá me vendo? Entrei, Gabi Estamos indo bem Agora vamos continuar, né, Chi? Agora sim A nossa fuga Você já viu que isso aqui é perigoso Então é melhor a gente escapar daqui Caí Caiu, né? Peraí, Gabi Boa, garota, xerilita Peraí Ui Ui Aê, xerileira Agora, ó Toma cuidado com essas luzes, tá bom? Passei E aí, cai Na última você cai Caí Que também não tinha como não cair, né, Gabi? Não tinha como não cair Estamos num lugar cheio de espinhos, Chi Então tome cuidado Muito cuidado Nossa, Gabi Você derrubou a plataforma Derrubei? Uhum Ah Eu vi daqui Foi meio engraçado você caindo, viu? Você achou? Eu achei Tô achando um pouco esquisito Porque às vezes ele fica longe, ó Ó Agora, no tempo certo, você atravessa, Chi Tá Atravessei Cuidado Foi Cuidado Ô, gente Não consegue tomar cuidado Concentração Foi Foi Levantou Fui Isso Tô Tô na frente, hein, Gabi? Sobe a escada Na frente Eu não tô mais Tô esperando, Chi E agora? Acho que não pode bater, né, Gabi? Não pode encostar na hélice? Deve estar enferrujada Certo E essa outra aqui? Beleza Gabi Espera que eu fiquei aqui um pouco despedaçada Aê, amorzinha Deve cair, né? Cai, Muxi Olha, Gabi, é uma quadra Ah, bora de basquete Vamos jogar Não Eu vou sair porque tem uma seta aqui, Gabi Ah O que foi? Ela entrou Ah, entrou mesmo Vou sair, vou sair, vou sair É só dar um olhé nela, né? Ah, ela tá logo atrás de mim Ah, ela tá a benção Me explodiu O que aconteceu, minha? Acabou a força Me pegou Meu, parou Você desligou Você estragou Ah, de novo Ah, Xi, para de estragar o jogo Ah, Gabi Vamos, Xi, tá preparada? Bora A robô doida vai sair dali Certo A gente dá um olhé E entra Aí a gente corre E aí vai pra direita Me pegou, Gabi Ela não me pegou, não, Xi Não? Aí vem pra esquerda E aí vem pra direita Para de ir atrás de mim Ela não para, Xi Sai no buraco Cai Agora me espera, Gabi Que eu vou vir aqui Instrução em salvo Aí ela vai entrar Aí você vai pro lado O que você tá fazendo? Tô correndo Não, mas assim não, né? Assim por que não? Vai pra direita Direita, Xi Direita, Xi Direita Ela vai pra esquerda, gente Ah Vem pra cá Isso Vai dar certo Vai dar certo Porque isso é bom O olhé O olhé dela O olhé Que olhé estranho que você dá Direita, né? Isso Direita Aí é só seguir a seta Certo Vai pra esquerda Ai, gente Tô raspando na parede Aí entra aí Vai pra esquerda E entra no buraco Uh! Uh! Consegui, Gabi Boa, Xi, você foi horrível E agora? Agora toma cuidado Com esse negocinho Que eu acho que é muito quente, viu? Ué, mas ele não vai parar de soltar? Sei lá Eu pulei pra garantir Ah, desmanchei Tá vendo, Xi? Pro cantinho Você foi no meio, né? Falei, vem pro cantinho Ainda bem que eu fui no meio Porque no cantinho era perigosíssimo Agora, cuidado pra não pegar aqui Cétano Eu vou raspando a cara na parede Você vai Isso é estranha Se equilibra aí nos canos, Xi Vou deixar, Gabi Isso Que é longe, né? É longe, é longe Cair e até voltar, gente Aí sobe a escadinha Vou te esperar aqui, Xi Tá, agora sim Sobe a escadinha Ok, tô aqui, Gabi Aí agora tem escrito Beware the duck É pra entrar aqui? Não sei, vou entrar Entrei Eu tô procurando alguma seta, Gabi Opa, o pato achei Tem um pato? Tem um pato, Xi Ele não tá com uma cara boa, não Vem pra cá, atrás de mim Me pegou Nossa, me pegou Me mordeu O pato tá com fome Você conseguiu fugir do pato? Ah, eu tô... Eu nem vi pato ainda Ah, que bom Eu ia se assustar com o pato Patinho, sai, sai, sai Ô, patinho O que eu fiz? Não sei, parece cavalo É, confundi Gabi, é um negócio que você pula pro lado também, viu? Que negócio Ah, tem uma seta aqui Isso, um cano Entrei, Xi Entrei pelo cano E aí, aí Chega mais perto Consegui, Gabi Isso, Xi Agora, tá vendo esse cano aqui? Que cano? Entra Que cano? Aqui, ó Entra Isso, não acontece nada Deve ser essa porta É a porta Foi só pra te enganar Ah, eu não consigo abrir a porta Ah, eu tô sem força Passei Não pisa nessas luzes vermelhas de jeito nenhum, Xi Nossa, Gabi Lembra no começo que eu não conseguia fazer isso? Lembra E agora parece que tá no começo Subi na escada Sobe as escadinhas Tá até coçando as minhas costas aqui Coçando as costas Cuidado Vai se... Vai com cuidado Não toca nessa armadilha de jeito nenhum Toquei Para de falar, Gabi Eu tô te dando a dica Você vai e faz o que eu disse? Não é, porque você fica falando Aí você fica tipo... E digo mais Cuidado com a professora robô Cuidado com o pato robô Tem muito robô aqui Pronto Todos os robôs são maus Art class Tem vários manequins Ah, é tipo a aula de robô, será, Xi? Ai, ele pega! Você encostou nele? Você é tonta! Gostei, achei tão bonito Quis ver de perto Ai, Gabi Eu não tenho força pra entrar na porta Ai, me pegou também Ai, Gabi Eu não consigo abrir a porta não, gente São robôs que ainda não foram finalizados, né, Xi? Eu não consigo passar pela porta Beleza, consegui Tô aqui de esperança, Xi Gabi, eu não passo pela porta Nossa, que estranho Você não consegue mesmo, Xi Passou? Você tá indo muito perto dos robôs Não tô nada perto Tô bem longe Ai, vai encostado aí nessa mesa Isso Não dá pra pular pela mesa? Tenta E isso Vira, agora vai reto Vai reto Boa, Xi Agora olha essa sala da luz vermelha Tem uma seta pra escapar por aqui Tá chuva, Gabi Tá chovendo Ali, ó Nossa, olha o que que eu fiz Gente, tá quase escapando, não tá? Será? Eu acho que sim Porque a gente já tá aqui Já saiu fora ali da... Tamo no pátio, parece Cuidado com a luz, viu? Eu só fui pra ver se realmente se desmanchava Desmancha, né? Uhum Passei Xi, eu caí no... Ah, não! Onde eu caí? Onde você caiu? Ah, Xi Eu acho que eu voltei tudo Mentira, sério? Como você... Ah, não! Voltei aqui pra cima Que susto Como você voltou tudo? Você foi pra onde? Eu tô ali, ó Eu caí nesse buraco aí, ó Ah, não Eu acho que tem a ver com essa porta Não cai Mas como eu tô fraca Eu não consigo abrir a porta Tudo bem Estou aqui porque eu sou uma pessoa muito forte Você não jantou hoje? Passei Consegui Ué, mas será que eu tô voltando, gente? Não, Xi Eu tô atrás de... Ué, a gente tá entrando na escola de novo? É, não parece Vem aqui nessa porta, Xi Eu abri pra você Obrigada, Gabi De nada Eu sou um cavalheiro Cafeteria Cafeteria Vamos aproveitar e fazer uma boquinha, né? Não, Gabi, não posso Eu preciso fugir daqui Ah, o cozinheiro roubou o maluco, Xi Passa no rosa Não pisa no rosa Não pisa no rosa? Por quê? Não, porque é tipo um chiclete É uma massa, é Ah, tá Obrigado pela vida Se você pisar no rosa Você fica travado Ele tá vindo, Xi Ele tá vindo igual doido Socorro Ele não para Ah, consegui Tô aqui dentro da massa de bolo Isso Aí você vem por aqui, ó Tá vendo o meu aqui pulando? Aham, tô Você vem aqui no cantinho, Xi No cantinho Entra E aí você vai pular na parede Aqui, ó Boa Consegui Veio desesperada Mas conseguiu Consegui, Gabi Tá Ai, Gabi Tem uma seta aqui, ó Vamos pegar o ônibus pra ir embora A gente vai escapar Ah, que bom Será que é o ônibus? É o ônibus, Xi Cuidado com o ônibus Não, a professora Não, o pato Eu adoro, Gabi Ah, roubou o doido aqui e me pegou Nossa Ah, gente Te pegaram também, Xi? Ainda não, ainda não, ainda não Eu tô quase, eu tô quase Você conseguiu escapar dos dois? Acho que sim Nossa, você mandou muito bem, Xi O que foi? Eu cheguei do lado do ônibus E aí me pegou Ah, não Sai Todo mundo tá atrás da gente Entra no ônibus Aí não dá Aí não dá Não, por esse lado não dá? Não, eu não consegui Será que tem que entrar no ônibus, Gabi? É, porque tem escrito aqui, ó Get to the bus É Só pode ser, Gabi Só pode ser, segundo o meu inglês Aff, mano Eles são muito rápidos Aí, ó Eu tô pela porta do ônibus Ah, que raiva A gente tá quase indo no ônibus Será, Gabi? Por isso que eles estão juntando todas as forças deles, Xi Porque a gente tá quase escapando É, pode ser Sai, vocês não vão me pegar Talvez vai sim, Xi Entrei no ônibus Boa, fica aí Meu ônibus já tá indo embora Entrei no ônibus, Xi Entrei no ônibus, Xi A gente não tá junto Não, é que você pegou outro ônibus, né? Uh, chegou Tá livre, Xi? Tô livre Ah, eu tô te vendo Eu tô te vendo Tô livre Parabéns, Xi Cadê você, motorista? Uh, olha o que eu tô fazendo Ixi, caí já Aê, eu também tô aqui Xi? Já fui Ali Apareceu Aê, toca aí Uhul Boa Boa, Gabi Escapamos da escola maluca de robôs Ufa Ih, você gostou desse jogo? Já tinha jogado antes Você conseguiu escapar? Escreve aí nos comentários pra gente saber É isso aí E agora a gente vai pro momento dos beijinhos Boa Beijos pra Rafaela de Curitiba, Paraná Aê Beijos pra Lara Sabóia Cassiano de Fortaleza, Ceará Que legal Beijos pra Isabelle de São Paulo Muito bom Um super beijo pra todos vocês Pessoal, não esquece que a gente posta vídeos aqui todos os dias Então vem aqui pro canal todos os dias que tem vídeo novo Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau